Olá, meus amores! Olha a novidade que eu trouxe pra vocês essa semana. Esse centrinho de mesa, ele ficou medindo 60cm de diâmetro. Olha que charme, gente! Aí, amei! Coloquei essa flor real aqui no meio. Coloquei esse laço, fiz um cordãozinho de barbante vermelho, a cor da flor. Fiz um lacinho aqui, ficou esse charme. Gente, ele também pode ser usado como tapete, tá? E também, se vocês quiserem aumentar também, vocês podem só continuar aqui fazendo os aumentos. Você faz um mega tapetão, tá? Eu quis fazer desse tamanho, porque eu achei lindo o modelo e achei um charme, entendeu? E vocês podem usar, tem a opção de usar como centro de mesa e como tapete. Esse meu eu vou usar como centro de mesa. Olha que linda a combinação de branco com cinza. E eu botei o vermelho pra dar vida, né, gente? Porque é uma cor forte. Sim, meus amores, também vim falar também sobre a minha escrita, pediu pra me falar sobre as etiquetas. Pronto, esse daqui, os tags. O tag eu faço com papel peso. Faço da Lan House, olha. Bem baratinho, gente. Bem baratinho mesmo. Quem tem computador em casa, impressora, já faz em casa mesmo. Se tiver a arte, é só imprimir. E essa daqui, essas etiquetazinhas aqui, gente, essa aqui é couro sintético. Essa aqui eu peço com uma moça de São Paulo. Mas tem também outra moça, também, que ela também vende essas etiquetas com outros materiais, também. De couro, couro verdadeiro, couro de verdade mesmo, couro puro, né? Mas eu não gosto muito, não, de couro, não, porque ela tem um cheirinho, fede, na verdade. O couro verdadeiro, ele tem um cheirinho desagradável. Esse aqui é couro sintético. Super legal, gente. E tem ela trabalhando também com outros materiais, também, de etiquetas dessas marcasinhas aqui, pra você pôr nos seus trabalhos. E quem me pediu, não lembro de onde você me pediu, mas se quiser o contato, é só me chamar no WhatsApp, que eu passo o contato das meninas que fazem essas etiquetasinhas aqui. Sobre valores, eu, quando eu comprei, eu comprei cento, foi cento e doze, se eu não me engano, não, cento e quinze. Cento e quinze, o centro de, o centro de etiqueta, sem etiqueta por cento e quinze, mais doze reais de frete, porque ela mandou no envelope. Então, o valor foi de doze reais, aqui pro Rio Grande do Norte. Então, no total, eu paguei cento e vinte e sete, né, em cem etiquetazinha. E aí, você pode pedir, gente, também, de todos os modelos, que você, ela, quando você entrar em contato com ela, ela vai lhe mostrar. Tem redondo, tem quadrado, tem assim, tem maior, tem vários modelos. Então, eu recomendo que a pessoa que se interessar em comprar, entra diretamente em contato com a pessoa, se não tiver contato, eu passo. E vocês, é, fala com ela, ela lhe mostra os modelos, você manda a arte, ela faz a mostra pra vocês. E é isso, meus amores. A minha arte, olha, é assim. Olha. Só que não ficou no, na etiqueta do modelo aqui, que tá aqui. Porque, como é redondo, eu tenho que fazer, eu não vou fazer um redondinho com essa marca, com essa, com o meu logo, assim. Mas, eu vou fazer a redonda. Assim, ficou, achei melhor assim, ficou mais legal. Ficou os nomes, né, a trilha franja sem crochê. Só não ficou a carinha, com os dois alfinetes. Mas, tá bom. Amei, assim. Então, meus amores, a novidade da semana é esse lindo centro de mesa. Pode ser usado como tapete. E, quem gostar, deixa um joinha, comente. Quem não for inscrito, peça que se inscreva no canal pra me ajudar. E ativa o sininho, tá, meus amores, pra não perder nenhum dos meus vídeos. E, também, lembrando, gente, que eu não tô conseguindo gravar vídeo ainda. Mas, vou começar a gravar os vídeos pra vocês, vídeo-aulas. Principalmente desse aqui também, se vocês quiserem. Todos esses trabalhos que eu tô mostrando, que eu ainda não gravei vídeo-aula, eu vou tá fazendo vídeo-aula. Só eu estou com um pouco de dificuldade pra tá gravando, devido à correria. E tempo que é pouco. Mas, eu vou tá gravando vídeo-aula pra vocês, tá, meus amores? Então, é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijos.